Fala pessoal, bem-vindos a mais um Clip Charge Friday e hoje eu vou falar sobre venda consultiva e como fazer com que o seu time de vendas se torne o seu diferencial competitivo. O que então, afinal de contas, é o arco da venda consultiva? Venda consultiva é um termo que vem evoluindo muito nos últimos anos. Basicamente, existe uma divisão entre venda transacional, então você faz uma venda de baixa complexidade, apenas uma transação, e venda consultiva, onde existe um poder de educação, de persuasão maior ao longo de toda a venda. Então, dando um exemplo simples, se você vai, entra no e-commerce e compra algo, isso é uma venda transacional. Se você vem, fala com o nosso time de consultoria, entende como o nosso time de consultoria vai te ajudar e compra um projeto de consultoria, você passou por uma venda consultiva. Venda transacional, então, por que ela funcionava? Há muito tempo atrás, quando as pessoas começaram a vender algo, você não precisava se diferenciar tanto. Não existia uma competição tão grande que fizesse com que você tivesse que desenvolver cada vez mais os atributos do seu produto, explicar cada vez melhor os benefícios do seu produto. Existia uma demanda e existia uma oferta para essa demanda. A partir do momento que o mercado vai se saturando, vamos ver várias ofertas para a mesma demanda, existe a motivação de se diferenciar. Então, eu dei o exemplo do e-commerce. Então, se você vai no e-commerce hoje que ele é diferenciado, ele distribui melhor as informações, ele bosta o feedback de quem já comprou aquele produto, então ele usa um elemento de gatilho mental de prova social. Então, vários formatos para você se diferenciar. Só que ainda na venda transacional, você não necessariamente foca no cliente. Você não customiza a experiência para o cliente. Você ainda fica limitado em como descrever ainda melhor o seu produto. E aí, nessa época, voltando, pensando somente no início de como as pessoas faziam venda, o nice to have, o produto que é legal de ter e não necessariamente é essencial, é fundamental, a gente brinca que ele era apenas para os ricos. Então, as pessoas compravam porque elas tinham demanda. Então, a demanda era latente e ela comprava algo. Então, a própria cultura e evolução do comportamento de compra mudou muito ao longo do tempo. Mudou muito porque você tem cada vez mais ofertas e, ao longo do tempo, vão se criando cada vez mais demandas. E isso acaba chegando num cenário de soluções limitadas. Então, se você começa a ter que se diferenciar do seu concorrente, você vai precisar ser cada vez mais consultivo, você vai precisar focar mais na experiência de compra do seu cliente, entender melhor como o seu produto funciona melhor para ele. E a melhor maneira de você se diferenciar no ponto de vista do cliente que você quer vender é perguntando para ele, entendendo o que, para ele, são elementos de diferenciação. E por que hoje a venda transnacional já não funciona tanto? Primeiro, o saber do produto é o mínimo que um vendedor tem que ter. Então, você não é o melhor vendedor porque você sabe muito mais do seu produto. Existe basicamente o equilíbrio sobre o conhecimento. Lógico que o tempo de casa e a maturidade vão fazendo com que você entenda melhor ainda as suas propostas de valor do seu produto, consegue comunicar isso de uma maneira mais eficiente. Mas isso já não é um diferencial. Como falei anteriormente, um dos desafios hoje é você posicionar o seu produto como algo que o seu cliente precisa ter. E não necessariamente algo como ele gostaria de ter. E o caminho para você fazer isso, principalmente em cenários cada vez mais competitivos, afinal de contas, o seu lead está a um clique de conhecer o seu concorrente. É justamente você ser mais consultivo. Você coletar mais informação daquele lead para entender o que é o mais importante para aquele lead. para que você mostre no seu produto e aí naturalmente o seu produto se torna um must-have, se torna algo fundamental para aquele lead ter. Então, no final das contas, você está tentando migrar de algo que você está mostrando para o seu lead que é uma demanda que ele precisa ter, mas que na verdade é uma demanda que ele já tinha. Então, esse é o papel da venda consultiva. E que a venda transnacional não te permite mais fazer isso. Então, se você não foca no seu cliente, se você não tem uma abordagem centrada no seu lead, você vai falhar. E em cenários de soluções mais complexas, isso escala ainda mais. Porque quanto mais dinheiro você gasta para comprar uma solução, mais customizada você quer aquela solução. Então, o que esse gráfico aqui mostra exatamente? Então, as demandas que já são must-have, já são fundamentais, elas estão aqui embaixo. Então, se você tem um ciclo de vendas muito curto, uma decisão muito simples, onde o seu lead já tem aquela demanda latente, ele só vai comprar. Então, se você tem um software para controle financeiro mínimo, de R$30,00 que você paga por mês, cara, é uma venda super simples, o cara vai e compra direto. O modelo self-service, ele nem precisa conversar com o vendedor. Agora, você já pode ter uma demanda já considerável, com um ciclo de vendas um pouco maior. Imagina que você vende pacote office para empresas grandes. Então, você vende licenças de R$200 mil por ano. Então, cara, é uma decisão de compra simples, porque ele já entende que ele tem aquela demanda. Mas, ao mesmo tempo, como é um valor muito grande, existe de você ter um vendedor, existe de você ter um relacionamento. Então, como o seu ciclo de vendas vai ser naturalmente mais longo, você tem espaço para ser realmente consultivo, ter um elemento humano naquela negociação. Já quando você tem uma decisão simples de compra, mas você precisa gerar a demanda, você precisa customizar essa experiência de alguma forma. Eu e André, a gente estava conversando aqui, pensamos no exemplo de quando a Apple lançou o iPad, por exemplo. Por mais que fosse uma decisão de compra simples, é uma venda transacional, eles criaram a demanda. Então, customizaram uma nova experiência, uma nova tecnologia, organizaram e direcionaram a comunicação para isso. Então, você naturalmente tem uma veia construtiva para algo que é transacional. Mas, se você já está falando de vendas B2B, de tickets consideráveis, de venda complexa, você está nesse cenário de você precisar gerar demanda. Dificilmente o seu lead vai chegar para você, ah, eu quero comprar um projeto de consultoria. Mas, você precisa realmente direcionar essa demanda nele. A venda consultiva, então, ela é logicamente focada no cliente. Então, o primeiro bullet point aqui é justamente falando sobre você ser centrado, orientado para o seu comprador. Então, o que a gente chama de buyer-centric. Então, o buyer-centric no B2C, por exemplo, é quando você tem uma estrutura de desenvolvimento de produto que estuda, analisa o comportamento do consumidor para criar produtos. Então, uma Apple faz isso muito bem, como a gente deu exemplo anteriormente. E no B2B, é tudo. É você ter o lead no centro da sua atenção ao longo de todo o seu ciclo de vendas. De como que você comunica com ele, desde quando você está prospectando até quando você está assinando o contrato e tornando esse cara um cliente de sucesso. O diferencial, então, torna-se naturalmente a experiência de compra. Então, quando você é consultivo de verdade, você está orientado para ajudar aquele cliente customizar sua proposta de valor para o cenário dele, você fornece uma experiência de compra que é naturalmente muito mais rica, muito mais envolvente. Então, a gente começa a falar que a geração de valor, ela é naturalmente proporcional à qualidade da experiência. Ou seja, quanto mais você gera valor, melhor vai ser a qualidade da experiência de compra. E aqui, gerar valor não é só ficar falando muita coisa, não. Essa geração de valor, ela também tem que estar alinhada com a expectativa do lead. O que ele quer aprender? O que ele está procurando exatamente? Que valor que você está gerando para ele em cima do problema dele? Outro ponto muito importante. Relação ganha-ganha, que é o que você quer estabelecer em uma venda consultiva, eduque. A educação é o caminho para que você tenha realmente uma negociação de sucesso. Uma negociação que ela é ganha-ganha. O lead sabe o que ele está comprando, por que ele está comprando, como que vai ser entregue, qual que é o resultado esperado. Um ponto onde eu vejo os vendedores errando muito nessa relação de ganha-ganha, é querer usar o spin como um mecanismo de persuasão e não uma ferramenta para a educação. Então, você está fazendo perguntas o tempo todo, mas você não gera valor, suas perguntas são desconexas, você está apenas querendo. É basicamente o lead perdendo para o vendedor ganhar. E isso é o que não pode acontecer. Você quer educar bem? Então personalize a sua abordagem. Personalize a sua proposta de valor em torno do problema daquele lead. Pense que a sua proposta tem que ser customizada para aquele cara. Nem sempre a gente consegue ter um poder de customização tão grande devido ao alto volume que a gente trabalha. Mas isso tem que estar no fundo da sua cabeça quando você está negociando com alguém. Personalizar, quer personalizar com realmente relevância? Colete informações, aprofunde nas perguntas, pergunte por quê. A informação é um recurso valiosíssimo para o vendedor. E você quer vender mais, cara? Ajude. São vários os leads que na época que eu era vendedor voltaram para falar comigo justamente porque a minha postura no momento de negociação foi de ajudar, foi de ser realmente um consultor. Ou seja, por que eles voltaram? Foi porque eu eduquei eles explicando como que o meu produto ia sanar a dor deles? Não. Foi explicando o que eles deveriam fazer para sanar aquele problema. E eles escolhem se eles vão comprar o meu produto ou não. Separei aqui então seis pontos para você melhorar a experiência ao fazer venda consultiva. Então, primeiro ponto. Estabeleça uma relação de confiança. Então, é rapor tanto no nível profissional quanto no nível pessoal. Então, isso gera autoridade. O lead enxerga que você é confiante e ele pode compartilhar as informações dele. Que já é o segundo ponto. Então, coletar informações é um recurso valioso para o vendedor. Você coletou essas informações, você agora precisa direcionar a sua educação a partir dessas informações. Então, olha, o lead me falou que... Eu investiguei o lead. Ele me falou que o cenário dele é esse. Eu vou educar ele em cima desse cenário. Então, direcionar a minha educação. Direcionando a minha educação, eu parto então para contextualizar a minha proposta de valor. Então, cara, olha só. A gente entendeu que esse cenário é esse. As melhores práticas para você resolver esses problemas são essas. E o que eu vou fazer com você como produto é isso. Então, contextualizei a minha proposta de valor. Botei o meu produto dentro do problema desse lead. Compromisso. É você validar isso. Então, lead. É isso mesmo que você precisa? Então, você valida que todo esse processo está seguindo o fluxo correto. Você valida a urgência. Então, entende se aquele lead quer comprar agora. Qual é o timeline esperado para ele tomar uma decisão. E, naturalmente, você não pode ser um consultor não pago. Então, você não está aqui só para educar o lead e falar qual é a melhor solução. Você também tem um compromisso. Você pede algo de volta. E a linha, quais, então, são os próximos passos para você concluir a negociação. E, por último, consistência. Ou seja, entregar o que você prometeu. Vamos, então, finalmente, falar exatamente sobre o que é o arco da venda consultiva. Basicamente, eu tenho um funil, tenho uma jornada. Eu vou começar falando sobre a prospecção de uma maneira outbound, mas que também serve para inbound. No final das contas, você precisa fazer com que o lead chegue até você com uma dor para, então, você fazer um diagnóstico e partir para a etapa de negociação para fechar essa conta. Mas vamos imaginar, então, que esse aqui é um cenário outbound. Então, como funciona o arco da venda consultiva para outbound? Na prospecção, você vai ter seis etapas. Então, primeiro, antes de até entrar em contato com o seu lead, você precisa entender o contexto dele. Ele está alinhado com o seu perfil de cliente ideal? Por que você está ligando para esse lead? Por que você está fazendo uma cadência para entrar em contato com ele? Qual é o seu objetivo? Isso está muito bem planejado e organizado? Depois disso, então, entrando em contato com o lead, você precisa da atenção dele. Então, você precisa conectar com ele. Você precisa da atenção para que ele comece a conversar com você, para você explorar e mapear qual que é a dor que ele tem, né? Para, então, você partir para educar o lead sobre como resolver essa dor, tá? A gente bota aqui a educação número um. Porque nessa educação número um, você não está já falando de produto, você não está falando de proposta, né? Então, você está sendo bem topo, barra meio de funil para educar esse lead sobre aquela dor. Você valida se o lead tem interesse em resolver essa dor, né? Tem interesse em aprofundar sobre uma solução para essa dor, né? Para, então, você marcar os próximos passos e seguir com a sua passagem de bastão, né? Então, poxa, se você é um SDR, você está aqui fazendo a primeira etapa do arco da venda consultiva de prospecção. Às vezes, você é um vendedor que faz o punil inteiro, a sua prospecção, você tem que alinhar os próximos passos onde, olha, a próxima interação que a gente tiver, a gente vai aprofundar na sua dor e te mostrar um pouquinho melhor sobre como nós podemos resolver o seu problema, né? E aí, então, entender se é o momento de caminharmos para uma apresentação de proposta, uma demo, né? O que for, né? Então, aqui, você está gerando o lead qualificado, né? Então, o lead de qualificado chegou para o vendedor, né? Então, esse lead qualificado pode chegar para o inbound também, né? Então, o que é o primeiro processo no arco da venda consultiva na parte do vendedor? Ele vai fazer o que a gente chama de diagnóstico, tá? Então, no diagnóstico, você vai entender mais a fundo o problema do seu lead para que você consiga direcionar uma proposta customizada. Veja bem, pessoal, o que a gente está falando aqui são os radicais do arco da venda consultiva, né? Naturalmente, o seu processo vai usar esses elementos de maneiras diferentes. Às vezes, você tem, numa mesma reunião, você já faz o diagnóstico e a negociação, né? Você não tem tanto tempo, não vale a pena para você pausar demais a negociação. Seu ciclo de vendas tem que ser mais curto, a sua venda é um pouquinho menos complexa, né? Então, tudo isso aqui depende do seu cenário, mas eu acredito que você precisa cobrir pelo menos 70% desses elementos para ter realmente uma venda consultiva, tá? Então, voltando para o diagnóstico, eu começo conectando com aquele lead, né? Então, a gente começa a falar de rapor, de empatia, né? É uma boa prática você fazer uma agenda comum com aquele lead, né? Então, olha, lead, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o seu cenário, sobre o seu desafio com o problema X e eu quero, do meu lado, te mostrar um pouquinho melhor como que a gente pode resolver isso e, no final, a gente vai entender se é o momento da gente caminhar para uma parceria ou não, se é o momento da gente caminhar e avançar na negociação ou não, né? Então, isso aqui faz parte da conexão. A parte de investigação, eu considero a mais importante, né? É aqui onde você realmente coleta informação, é aqui que a venda acontece. Então, aqui você começa a falar muito mais a fundo de spin, de GPCT, de implicações, de consequências negativas, positivas, né? Fizemos, inclusive, um webinar essa semana com a Aspirinha falando sobre o GPCT e foi uma aula incrível, né? Sobre realmente como fazer investigação e o tanto que a investigação conduz a negociação para o sucesso, tá? Então, cara, investiguei o lead, né? Pega essas informações e aí eu transformo numa educação número dois. A educação número dois, eu já estou ensinando para o lead o que ele tem que fazer para vencer aquele problema, o que ele tem que fazer para melhorar o seu processo, para conseguir o resultado que ele está esperado, para reduzir o risco, para reduzir o custo, para aumentar a eficiência, aumentar a receita, o que seja. Então, eu estou realmente educando esse cara. E veja bem, não necessariamente eu já estou educando ele em cima do meu produto, né? Estou educando sobre qual que é a solução ideal para ele, né? Isso aqui é um elemento chave em venda consultiva. E por último, você termina o diagnóstico fazendo aqui o que a gente chama de fechamento de portas, né? Que é aprofundar o compromisso do lead em quatro portas, né? Que é interesse, né? Então, cara, o quanto que o lead tem prioridade para resolver esse problema, tá? Urgência, né? Então, qual que é a urgência que o lead tem para resolver esse problema, tá? Credibilidade, o quanto que o lead confia que você é a pessoa certa para entregar uma solução. E por último, valores, né? Então, já no diagnóstico, você já dá um panorama de valores para o seu lead, né? Então, você não pode chegar numa última conversa de proposta, né? E o lead só saber do seu valor na última conversa. Isso é um erro, né? Em condução de vendas, tá? Então, essa aqui é o arco do diagnóstico, tá? E aí, eu chego na última etapa de negociação, tá? É muito comum você ver a gente falando que o diagnóstico é o DBA, né? Que é o Digital Business Assessment. E a negociação é o DBS, que é o Digital Business Strategy. A gente tirou essa nomenclatura lá com o pessoal da ROC, tá? Então, na negociação, o que eu vou fazer, tá? Então, olha, eu falei que no meu último bate-papo com o lead, eu ia partir para um último cenário com ele, onde eu ia apresentar uma proposta, apresentar uma solução, né? E que a gente ia entender se era o momento de partir para a compra ou não, tá? Então, eu já entro nessa negociação, né? Nessa última etapa de reunião, primeiro, fazendo uma recapitulação do que foi a conversa, os principais elementos da conversa. Então, olha, lead, a gente está aqui para apresentar uma proposta, porque nos últimos bate-papos a gente falou que a sua situação é essa, aonde você quer chegar é isso, e você enxerga que esse é o maior desafio. É isso mesmo? Ah, então você está revalidando a urgência, você está recondicionando a mentalidade de compra e de negociação do seu lead para entrar para aquela reunião, tá? Depois eu vou fazer a educação número 3. A educação número 3 é realmente falando do seu produto, é realmente mostrando e desenhando a solução para o problema do lead dentro do seu produto, dentro do seu serviço, de como que você vai entregar para ele, né? Aqui você coloca elementos de prova social, traz um case, explica um caso de uso de algum cliente seu que se assemelha com aquele lead, né? E aí, então, você chega na proposta. Ou seja, na proposta, você está pegando o compromisso final do seu lead, né? Veja bem, quando a gente desenhou esse funil aqui, né? Então, ele é o funil, a jornada de compra clássica, né? Onde o lead, primeiro, precisa se conscientizar do problema que ele tem, né? Depois ele precisa se educar sobre quais são as possíveis soluções e depois ele chega na etapa de decisão. Então, você pode ver que a primeira educação, você está educando para conscientizar. A segunda educação, você está educando para realmente educar sobre possíveis soluções. E na terceira educação, você está educando para decidir, né? Você está educando sobre a sua solução, né? E ao longo de cada etapa, você vai tendo compromissos, tá? Então, aqui a estrelinha de compromisso. O primeiro compromisso é o compromisso de problema. Então, ele tem uma dor, foi educado sobre a dor, tem interesse em resolver essa dor. Então, ele tem um compromisso em resolver aquele problema, né? O segundo compromisso é o compromisso sobre solução. Então, depois, na segunda etapa, você foi educado sobre possíveis soluções e agora ele tem um compromisso de seguir para uma solução. Pode ser a minha ou não, mas ele agora tem um compromisso de solução. E por último, quando ele for educado no terceiro passo, ele tem um compromisso final de seguir e se tornar o seu cliente. E lembrando que toda vez que você tira um compromisso, você precisa entregar do seu lado também. Então, você precisa ter consistência, você precisa manter a sua palavra. Poxa, daqui o meu SDR falou que ele vai marcar uma reunião com um especialista. Então, aqui é a reunião com o especialista que vai fazer um diagnóstico. Depois, o especialista vai direcionar para uma solução. Então, isso significa manter consistência, garantir que existe um fluxo de negociação, que o seu lead está passando por toda uma trajetória. Ou seja, o relacionamento entre compromisso e consistência é a via de mão dupla, é o ganha-ganha. Então, se eu tenho o compromisso do lead, eu tenho que ter na cabeça que eu preciso mostrar para ele o que ele vai ganhar com isso, que é a consistência do meu lado. Então, pessoal, isso aqui é o arco da vida consultiva. Se você quiser entender melhor como fazer isso aqui para o seu cenário, pode deixar uma mensagem aqui embaixo que eu, pessoalmente, vou me dedicar a te ajudar porque isso aqui é o que falta para você ser realmente um vendedor top. É isso aqui que falta no mercado brasileiro para que a gente seja realmente um ecossistema que gera mais valor, que gera mais negócio. Esse é o caminho para você se diferenciar em vendas. Gostou do Flipchart de hoje? Dá um like aqui para a gente, se inscreve no canal e clica no sininho para você ser o primeiro avisado quando o Flipchart novo sair. Um abraço e até a próxima!